Aqui com o treinador Vitor Jaime do Ipiranga. Vitor Jaime, o Ipiranga é preparado para esse embate contra o Santana? Preparado, acho que tudo que a gente fez, nós fizemos, né? Trabalhamos durante a semana. E agora é só deixar tudo aí em campo. É um time que a gente precisa buscar resultado, né? A gente não está, ninguém vai sentar numa vantagem que nós temos. Nós vamos em busca do resultado. Se não vir, como isso é ele. Se a gente não conseguir fazer, não tomar a goa, a gente é campeão. Então, a vantagem é que nós vamos tirar esse proveito dela mais na frente. Tá aí, Vitor Jaime, treinador Ipiranga. Vitor aqui vai aqui com o troféu aqui. Vitor, mais um título aí na carreira. É verdade, acho que mais uma vez a gente buscou esse título, a gente teve dificuldade, mas graças a Deus conquistamos. E agora é comemorar. Futebol é assim. Então, dizer para as pessoas que ficaram para trás que vão ter que correr atrás agora do Ipiranga, que o Ipiranga agora é campeão. Ah, é. Valeu, Vitor. Parabéns aí. Parabéns aí. Parabéns aí.